Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 As princesas. Eu quero ver as princesas. Por favor, dame. São essas, senhoras. Divinas. Uns bíbelos. Altivas, não? Estão chegando da África? Não, senhora. Já tiveram outro dono, meu interesse. Infelizmente, esse senhor danificou as coisas. Como assim? Marcou suas iniciais com ferro em brasa debaixo dos seios das escravas. Que horror. Que gente mais atrasada. Hoje em dia não se usa mais marcar escravos de qualidade. Eu só marco meus escravos da fazenda. Os da cidade nunca. Não se usa mais. Eu acho um luxo, mucano as princesas. O senhor pode mandar a mercadoria para minha casa da Vitória? É claro, dona Carolina. Elas são princesas do nosso povo. Princesas do reino de Oio. São Akalá, Obatossi e Yalodê. Da casa real de Xandu. A Yodê é como se chama, a única mulher que cuida da cabeça do rei. Nossas princesas têm que ser livres para que o nosso axé fique vivo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora eu vou contar para os mais novos Escravo que trabalha na rua tem que levar todo dia um dinheiro certo para o senhor O que a gente trabalha mais, o dinheiro que sobra é da gente E dá para a gente farrear E desde quando para a gente farrear a gente precisa de dinheiro moleque O dinheiro que sobra a gente guarda na junta da alforia Que é para ganhar a liberdade Ah é E quanto custa a liberdade? Custa o preço que ele pagou por você Ele sempre cobra mais e compra outro escravo E daí eu fico livre Livre como tu era na África Livre Livre até a guerra com Jesus Depois me pegaram e me venderam para os brancos Todo nosso povo Nagô e Urubá Teve o mesmo destino das outras nação Jeje, Brunce, Angola, Congo Todos os irmãos na desgraça E como é que eu vou saber quanto dinheiro eu dei? Cada um tem um bastão que a gente vai marcando aqui Quem tiver mais a gente empresta Depois paga para libertar os outros E é para isso que serve a irmandade da igreja Para a gente se reunir e se ajudar Eu pensava que vocês tudo tinham virado da religião dos brancos E alguém vai esquecer os orixás só porque virou escravo? Nossos deuses atravessaram o mar com a gente Por isso, o dinheiro que está guardado E todo o dinheiro que nosso povo der Tem que ser primeiro para libertar as princesas Aché, 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 aché Babá de barriou Está aqui, meu pai, o dinheiro do meu trabalho para libertar as princesas Xangô, que te abertem a princesa de Oiô Plantem seu aché nessa terra E fundem o Ilê Orifá Numa casa de santo Babá Laô Bomboche As nossas princesas estão livres O nosso povo comprou a liberdade delas O terreno vai ser de Oxópolis A casa vai para Xangô O axé da realeza Vai para todo mundo NANAYO, OBINANAYO LUABÓ NANAYO, OBINANAYO LUABÓ NANAYO, OBINANAYO LUABÓ Essa casa, meu filho, tem axé, tem fundamento e nenhum vigarista vai derrubar. Não conseguiram até hoje. Por que vão conseguir agora? Agoa, minha mãe. Agoia? Minha mãe tem um homem de tenda que é oficial de justiça e vai despejar a gente da casa. Que entre. Boa tarde. A senhora me dê licença? Não é a mim que o senhor tem que pedir licença. Essa casa é do santo. Peça licença a ele. Com licença? O senhor quer falar comigo, não é? É que o proprietário desse terreno, ele quer ser reempoçado em seus bens. É impossível. O proprietário desse terreno já está na posse dele. É o xócio caçador, o rei de Queto. O quero. O quero. Minha senhora, o proprietário legal desse terreno pede que a senhora e o seu povo se mudem daqui para outro lugar. Ele diz que o terreno é dele, ele está mentindo. Esse terreno foi comprado com o dinheiro do nosso povo, no tempo da escravidão. Com moeda contada, o trabalho de negro muito valente. É, mas a senhora só é poceira. Não é proprietária. Isso é verdade. Nós somos apenas poceiros. Usamos o terreiro para os rituais. Os donos mesmo são os orixás. Olha, o proprietário, ele tem uma certidão de compra. E levou cem anos para reclamar. Ele inventou esse papel, assim como ele invadiu o terreno aí em frente, derrubando árvores sagradas. Essa casa, esse chão, tem o nosso axé, o nosso ó, o nosso sangue. E enquanto eu tiver vida, ninguém me tira da casa do santo. Ora, minha senhora, seja razoável. Eu sou um mero oficial de justiça. Eu tenho que cumprir a lei. Justiça. Que justiça? A justiça dos brancos, do dinheiro, dos ricos. O senhor representa mentira. Justiça mesmo mora aqui nessa casa. O orixá da justiça é Xangô. E quando ele ergue o seu machado, cabeça de mentiroso nenhum fica em cima do pescoço. Olha, minha senhora, eu sei que é uma tarefa horrível. Tanto que ninguém queria pegar. Mas eu sou obrigado a lhe entregar essa intimação. Intimação? O senhor quer intimar a mão de santo? Eu não quero intimar ninguém. Essa é a intimação do judiciário. Do poder público. Das autoridades constituídas. É isso. É. A sua autoridade não tem valor nenhum aqui dentro. Essa é uma casa real do povo Nagô. Quem reina aqui é minha mãe. A cima dela, os orixás. A goiadinha. A senhora ainda deseja falar com esse homem? Não, meu filho. O moço já disse tudo o que tinha pra falar. É melhor agora que vá em paz. O senhor ouviu o que a minha mãe disse? Então, passar bem. E agora, minha mãe? Depois que o Atalá criou o mundo, foi descansar. E a chuva começou a trocar tudo de lugar. Lugar de mulher não é casa cuidando de filho. Mulher tem que ser valente. Ir pra caça. Ir pra guerra. Cuidar de homem não é no mato. Nem na guerra. O homem tem que ficar em casa fazendo comida e cuidando de criança. Sol. O dia não é no seu lugar. Já pensou? Que bonito. O sol brilhando na noite. Vai parar a noite, sol. A lua branca no céu azul claro. Parou dia, a lua. Quando o Batalá acordou, impôs o equilíbrio. Onde Exu já tinha colocado o movimento no mundo. Exu é o orixá que mata um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. Exu fala todas as línguas. Ele é o mensageiro dos deuses. O princípio da transformação. O itas também. Oplausos e as algo de energia. Um. O kit de energia. Opa. O ta. E aí E aí Tudo sempre muda Exu vai nos ajudar Laru e Exu Exu Mojubá Exu Mojubá Doutor Ruth Vamos agora ouvir a sua proposta Ou me dizer que se trata de algo novo É sobre o terreiro de candomblé mais antigo do Brasil E matriz da onde surgiram as mais célebres casas de Santos É um conjunto de um século e meio Que representa a preservação das tradições culturais africanas no país É uma herança preciosa Que está agora ameaçada de destruição E a minha proposta é que seja declarado intocável e inatingível Francamente, doutora Ruth Não existe nesse lugar nenhuma arquitetura Ou peças históricas Que justifiquem essa medida Trata-se de casebres Favelas e macumbas do Brasil já existem muito Heranças primitivas desse tipo Não são bens culturais Nossa instituição tem seriedade científica Esses casebres são muito mais do que museus Porque neles a tradição e a história se mantêm vivas Realmente não são catedrais nem palácios Mas são templos negros Construídos pelos próprios escravos E que apesar do tempo da escravidão Os orixás são cultuados até hoje como na África Mas será que um barracão Pode ser chamado de templo? Qualquer lugar onde exista um culto religioso É considerado um templo No barracão As divindades se manifestam em seres humanos Através da incorporação E recriam com danças e cânticos A mitologia africana milenar Quer dizer então que as árvores sagradas dos terreiros São circuitadas com as imagens antigas de igrejas? E por que não? As árvores, as folhas, as pontes Valem tanto quanto um livro raro Que poucos sábios conseguem ler Através das forças da natureza Os sacerdotes negros Elaboram rituais De uma cultura africana ancestral Isso não é cultura Cultura não é apenas aquilo que a nossa civilização criou Vocês pensam que negros e escravos São incapazes de criar cultura Mas a cultura deles Resistiu ao massacre Preservou sua identidade E está viva até hoje Essa casa tem que ser preservada Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL